Valendo, então tá. Pedro, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer? Então, eu quero ser muito rico. Eu ainda não sei se eu vou ser um empresário ou jogador de futebol. Nossa! E daí, eu vou ter muito dinheiro, se eu for qualquer um desses dois. Vai ter mesmo! E daí, eu vou comprar um ferraz, edifícios, fazendas, e vou ter um ar. Aras. Aras? Aras? É, isso. Ah, nossa, ele quer ter um Aras. E daí, quando eu ficar mais velho, eu vou ir morar em Paris. Nossa, tudo isso! E você, Duda, fala pra mim, o que você quer ser quando crescer? Se ele vai ser tudo isso, eu quero ser a esposa dele.